Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um programa Agroamérica aqui no canal AgroMais. Eu sou Gabriel Estrela e aqui falamos sobre boas práticas agrícolas que podem ser reproduzidas nos 34 estados-membros do ICA em prol de uma agricultura sustentável e o bem-estar rural. Começamos hoje a entrevista com a Ministra da Agricultura e Pecuária de Honduras, Laura Soasso. Ministra, muitas gracias por esta oportunidade mais uma vez aqui no programa. Sim, Gabriel, muitas gracias a vocês por a invitação. Sim, graças. Bom, queria começar com uma pergunta mais general. Quais são os desafios hoje para a agricultura e também a ganaderia em Honduras? Sim, bom, os desafios para a agricultura e ganaderia em Honduras não são diferentes dos desafios do resto dos países em Latinoamérica, inclusive no resto do mundo, porque têm que ver, em primeiro lugar, com adaptar-se ao cambio climático. E os países também, de alguma maneira, aportar-se a mitigação para diminuir esse calentamento global. Mas o cambio climático é um dos mais impactantes, especialmente porque devemos assegurar o alimento e também assegurar essa produção, também esse tema de cosecha de água. Mas não se descartam outros desafios que é a mesma prática de ser capazes de continuar producendo. Em caso de Honduras, é uma agricultura, vamos dizer, maiormente composta por agricultura de subsistência, onde a maioria dos produtores são pequenos produtores, mas ao mesmo tempo também se cruzan com condições de pobreza. Então, quando um pequeno produtor, um pequeno campesino, não gera os ingresos para comprar os insumos para produzir, o reto é grande. Mas, além disso, outros temas que, em resumo, poderiam explicar-se, têm que ver com assegurar os recursos de produção, água, suelo, capital. Então, dentro de água, são processos que nosso país requer para assegurar um reservorio, uma cosecha de água, de uma maneira, de uma infraestrutura grande do país. Sistemas de riego que se distribuem em lugares como, por exemplo, valles, onde há ríos que ainda, onde circula o água, mas que se perde por não se armazenar. Então, o país requer de uma inversão grande em que, em um período de 5 ou 10 anos, possivelmente, se vai logrando, paulatinamente, uma Honduras com a cosecha de água. Mas para isso, tem que terminar uma política que estamos criando agora, tem que levar ao Congresso certos pontos e que se quede uma lei para o país, onde o país, paulatinamente, se compromete a investir em sistemas de riego para toda a Honduras. Se não fazemos isso, vamos estar, ano atrás ano, governo atrás governo, criticando o que não temos ou quejando-nos, mas não vamos estar ocupados em construir essas necessidades. Em tema do suelo, é um reto para toda a América Latina, é um reto para o mundo inteiro, manter e fazer esse manejo do suelo, conhecer essa fertilidade. Em nosso caso, estamos por lançar um programa muito interessante, de mapeo digital do suelo, não somente de seu pH, mas também de sua estrutura química do suelo, de sua estrutura física do suelo, e conhecer que tipo de suelo existe em cada região, bajo um enfoque territorial. O outro tema também tem que ver com financiamento agrícola, que seja amigável para os produtores a todo nível de produtor, desde esse microproductor, que seja capaz de poder obtener um préstamo, e poder recuperar esse préstamo, e devolverlo, e volver a pedirlo, mas que lhe permita gerar uma ganância. E, por suposto, medianos e grandes produtores, que tenham acesso a préstamos amigáveis. Lamentablemente, em um país como Honduras, que tem uma alta vulnerabilidade ao cambio climático, que com frequência sufre impactos de tormentas tropicales, de huracanes, quase frequentemente, se dañam os cultivos, em maioria dos casos, sem um seguro agrícola. Então, o produtor queda acumulando mora de préstamos por agricultura, que também deve ponerse muita atenção. E, em geral, Gabriel, outro dos retos mais grandes, tanto em nosso país, onde a agricultura joga um papel primordial no produto interno bruto, nas fontes de emprego, mas também tem que ver com uma revisão de preços justos ao alimento, aos produtores. Por alguma razão, nos nossos países, em geral, de alguma maneira, minimizamos o preço do produto alimento, que vem dos sistemas alimentares, agroalimentares. Mas, se pagamos mais dinheiro por textiles, outras prendas, ou por manufactura, mas, o fato de produzir, de sembrar uma semelha, de levar todo um período de tempo cuidando, de investir, ainda com altos custos de insumos, ao momento de chegar ao mercado, o produtor, é sometido a compra de um preço que os fijam outros, e que por uma cultura que temos venido reproduzindo todos, tendemos a uma minimização. Então, eu acho que esse é um reto grande, é uma união de todos os produtores, e eu acho que é uma união de todos os produtores do mundo, reconhecer e valorar, e com isso valorar também essa transição à agricultura orgânica. Então, em geral, mire, tem que ver com água, com terra, com financiamento, com estruturas comerciales, e, por suposto, com adaptar-nos ao cambio climático. Por suposto. Bom, há pouco tempo, houve também um impacto muito negativo com as luvias em Honduras. O que fez o Estado para ajudar os produtores neste momento em que precisam de uma ajuda de curto prazo, imediato, mais ou menos, e principalmente para os agricultores? Sim, mire, em algumas das partes foi fácil poder ajudar, como, por exemplo, um bom tecnológico que consiste em um paquete de semis, de fertilizantes, de alguns produtos para lograr cultivos, especialmente arroz, maiz, frijoles e também sorgo, que são como produtos básicos, especialmente da dieta humana e, em caso de sorgo, que serve também para alimentação animal. e, por exemplo, há outros produtores onde ainda nos temos quedado sem resposta e, com pena, se lhe digo, por exemplo, o sector bananero, que está ubicado em um área de alto risco e que se necessita uma infraestrutura maior, poder construir uns diques de contenção, que é uma inversão assim, de infraestrutura grande do país, e que, em alguns casos, se han feito estudios e se han começado como a fazer drenajes, mas talvez o que se necessita é maior quantidade. Entendo que com outras secretarias próprias desse tipo de construção, estamos à espera de fazer isso, mas nessa parte estamos pendentes com esses produtores. Outro sentido que se tem feito também é o acompanhamento técnico, especialmente com outro bono ganadero que se faz, bono cafetalero, que também consiste em, através do Estado, brindar fertilizante para café. Perfeito, muitas acções e muito prudentes para o desenvolvimento do campo. Tudo isso tem a ver também com o desenvolvimento de sistemas agroalimentários que sejam também resilientes ao cambio climático. Por suposto, a cosecha do água é uma dessas iniciativas, correcto? Qual são as outras iniciativas que podem ajudar os produtores a meio e longo prazo para sejam mais resilientes a esses impactos climáticos? Sim, mire, no caso de Honduras, neste período estamos enfrentando o fenômeno do Niño. O Niño, que no nosso caso se caracteriza por uma sequia bem marcada, um alargamento, o que é a canícula. em Honduras, temos somente duas estaciones climáticas, uma que nós chamamos de invierno, que é de luvia, e a outra que é verano, que não chove. Em caso de invierno, que geralmente vai de maio, digamos que a diciembre, com comportamentos diferentes entre maio e junio, julio, onde há maior intensidade de luvias, e depois, essa é a siembra de primeira, e depois, postrera, que arranca como septiembre, a diciembre, enero, e já é um pouco menos de intensidade de luvias. Neste caso, os pronósticos nos han marcado um efecto forte, especialmente no que já nós conhecemos como corredor seco, mas este ano também nos afectou uma parte na costa norte, ou no Atlântico de Honduras, que anteriormente não se havia marcado assim, producendo, em alguns casos, limitações de alimentação de ganado, especialmente, a lo qual temos atuado através de uma plataforma nacional de ganaderia sostenível, onde estamos alrededor de umas 40 organizações, instituições, academias, governos e diferentes gremios de produtores de leite, de produtores de carne, e pudimos actuar ajudándonos entre os produtores, entre os industriais e os que tinham alimento, levando alimento até essa zona a outros produtores. Creo que é um exemplo impressionante de colaboración entre produtores, onde nós aportamos talvez com algo de transporte, com facilitar, mas eles fizeram muito bem. Como nos preparamos? Definitivamente, este caso do cambio climático, já os países não devemos estar como sorprendidos por o cambio climático, ou que se é niño ou é niña, o cambio climático já está, já forma parte de os elementos que afetan a agricultura, esses factores que são até certo grado inmanejáveis. O que temos que fazer é adaptarnos, como disse, e mitigar e encontrar maneras de essa adaptación. No caso nosso, trabalhamos com algum desenvolvimento de variedades especialmente tolerantes a sequía, que é um dos elementos que mais nos afeta, e, em esse caso, os principais cultivos, como maiz e frijol. E, depois, há alguns cultivos que são mais tolerantes por sua própria natureza à sequía. Então, aí, na zona sur de Honduras, por exemplo, se há desenvolvido muito bem, se adaptou o cultivo do maranhão, estamos promovendo ajonjolí, também o sorgo, também sorgo forajero para animais, mas também o sorgo para grano, para alimentação, e outros cultivos próprios, pitaya, e outros que têm um comportamento comercial. Em outros casos, estamos também, temos criado algumas mesas agroclimáticas, que se levam ao nível do município, e nesses municípios também participam diferentes atores locales. Se leva a informação meteorológica e se comparte ao nível da base dos produtores quais são essas projeções de acordo aos análises que, em este caso, nos brinda a oficina nacional que se chama Senados, que é o Centro Nacional Atmosférico, e onde o O tema científico nos diz de tal fecha a tal fecha vai caer tantos milímetros de água. Então, os técnicos nossos cruzan a informação por município, departamento, e dizem, de tal fecha pode sembrar até tal fecha, e este vai ser o comportamento esperado de seu cultivo se chover se chover essa quantidade. Estas são as possíveis plagas ou enfermedades e que deve de fazer. Então, temos evolucionado a dar um acompanhamento mais cercano. Agora, esse acompanhamento era bem breve, mas a raiz também de este governo em que estamos com a presidenta Xiomara Castro, uma das prioridades de ela, de seu plan de governo, que é nosso, é o sector agroalimentário. Então, temos, a raiz do cambio climático, a raiz da inseguridade alimentária e da mesma pobreza de Honduras, onde 7.3 de 10 pessoas viven em pobreza, então, com esse sobre-reto, estamos também criando uma política de Estado para os próximos 20 anos. Dentro dessa política, um componente primário é a gestão de conhecimento, que se refere à investigação, à capacitação e também ao desenvolvimento de novos produtos, mas também recuperar o sistema de extensão agrícola. E há um par de meses, bajo um convenio com as municipalidades, são 298 municipios em Honduras, já lançamos o primeiro programa nacional a nível municipal. Estamos criando uma unidade municipal agroalimentária e começamos com 100 municipios. Este mês estamos precisamente instalando essas unidades onde dentro das principais funções está o tema de cambio climático. Lleve ou não que cultivos têm problemas, mas mais que isso, cruzados com a segurança alimentária. E é que a nível da aldeia, do lugar mais recóndito, temos que ter um ordenamento de que instituições públicas e privadas trabalhamos e como estamos aportando a diminuir essa inseguridade alimentária, desnutrición, falta de alimento, falta de trabalho, ingresso. Creo que até agora esse é um dos projetos mais esperançadores que temos no país, recuperar essa extensão desde a base. Então, há muito que se faz, se faz trabalho científico, de melhoramento genético, também de adaptación, temas de biofertilizantes, temos promovido bastante no último ano, estamos apoiando a creación de industrias de bioinsumos, biofertilizantes, a um nível de acreditación, e tem que ver também fortalecendo unidades de cambio climático, de informação climática, e variedade de cultivo, tem um monte de temas. A variedade do cultivo trae também seguridade alimentária para tanto o aspecto comercial, a economia do país, como para também os pequenos agricultores. Agora, has dito tantas coisas, tantas iniciativas interessantes para o largo prazo, para desenvolver a agricultura de Honduras. Como esta comunicación e como a nível técnico essas informações foram transmitidas para os agricultores? A extensão precisa ainda melhorar? Há uma implementação de tecnologia para comunicarse aos agricultores? Boa pergunta. Este projeto que lhe comparto é recente, estamos creando, mas adicionalmente também nesta gestão temos contratado mais de 500 técnicos a os quais temos capacitado para dar um acompanhamento cercano especialmente aos pequenos produtores e medianos produtores que são os que precisam mais assegurar o alimento como uma prioridade. Hemos lançado com o IICA um programa de capacitación virtual online, onde temos 20 cursos gratis através de uma plataforma que se chama SAC virtual, SAC que é Secretaria de Agricultura e Ganaderia virtual, e através de um enlace em que 20 cursos que têm que ver com esses cultivos que são diretamente vinculados à dieta básica, mas também que podem ajudar a fortalecer habilidades de recursos humanos. temos ofertas da Universidade Nacional de Agricultura e Ganaderia de Honduras, a UNAG, de compartilhar mais cursos para que todos tenham disponibilidade. É um curso que não tem que estar conectado em linha, é asincrônico e dura 30, 40 horas. Você pode ir aprendendo e cada dia recebemos mais retroalimentação dos produtores também aprendendo. Há outros programas que estamos por lançar, também um call center de extensionista agrícola que já estamos trabalhando para que a gente possa chamar ou conectar e poner suas perguntas e também poder ajudar. Mas acho que o mais importante, Gabriel, é a organização a nível de base de todos os esforços públicos e privados que se fazem, tanto desde o sector das ONGs, organizações não-gubernamentais, que também desenvolvem e promovem projetos agrícolas de segurança alimentaria, de cambio climático. Então, esse ordenamento nos fez falta em Honduras e às vezes andamos todos correndo sobre o mesmo fim, mas uma vez que nos estamos sentando, podemos priorizar zonas e podemos medir indicadores de cambio. Creo que isso é o mais importante. Parece que há tantas iniciativas importantes para desenvolver a região rural de Honduras, por supuesto. Crees que os agricultores e a população rural conhecem bem estes retos, estas iniciativas e qual seria seu mensagem para esta población? Sim, mire, o produtor, o poblador rural e todo vive sua realidade. É uma realidade até certo grau lamentável por a carencia de elementos materiales, por a carencia de emprego, de ingresso, mas, por outro lado, é uma vida muito, vamos dizer, sostenível em termos de alimentar naturalmente, talvez mais orgânico, mais ecológico, não estar exposto ao ruido ambiental, a outros temas, verdade? Ou seja, vivem na natureza e com uma qualidade humana que é própria da cultura hondureira, de muita alegria, muita esperança, mas limitado com ingressos muito baixos quando trabalha sem fontes de trabalho e esta parte eu acho que o poblador está consciente de sua realidade e nós cada vez entendemos mais também e trabalhamos a partir de sua realidade há muitas opções recentemente no viernes lançamos um projeto também com a presidenta para uma zona que se chama Proxidente o projeto se chama Proxidente e também estão seis departamentos do Corredor Seco que estão afectados por e também se cruza pobreza e esses projetos o primeiro é ajudar a que ao redor de umas 30 mil famílias se essas 30 mil famílias podem sair da pobreza através de melhorar sua produção agrícola sua competitividade agregar valor e gerar uma venda que active o desenvolvimento econômico local dessas comunidades então acho que vamos estar contentos de haver influido em um trabalho bom há muito potencial muito empreendimento e tem que ver com um valor agregado acho que por aí está também um potencial para Honduras e também para outros sectores de outros países que a veces que não têm a mesma renda baixa que tem Honduras mas que têm espacios territoriales com características similares e nesse caso é a reactivação da economia local a partir desse potencial que têm as comunidades e o que podemos generar através de capacitación e conexións perfeito e para as mulheres qual é seu mensagem para as mulheres como a primeira ministra da agricultura hondureña que é mulher também um exemplo para as mulheres que trabalham no campo qual é seu mensagem para elas eu acho que estamos vivendo em Honduras um mensagem de oportunidade para as mulheres eu acho que as mulheres por a própria natureza de o feminino em este caso desenvolvamos como um espírito de compromisso bem forte como de cuidar de proteger e em meu caso eu tenho o melhor exemplo que é a presidenta do maracastro então eu vejo o compromisso de ela o compromisso na agricultura e na parte social e também se me activa e se me aumenta o meu e eu também posso também generar consciência em tomadores de decisões da importância então já temos temos suficientes anos estamos preparadas estamos listas para tomar participação em uma construção de uma sociedade que merece uma vida com maior igualdade de acesso para a maioria da população a todos então eu acho que talvez as diferenças podem ser entre homens e mulheres talvez esse sentimento de a mulher de ver o hambre e talvez compadecerse e demonstrar mas igual os homens também em meu caso é um reto grande por isso mesmo de fazer um bom trabalho para que outras mulheres também se animem e venham depois de mim e asumam essas responsabilidades é sacrificado se o é porque um trabalho na esfera pública leva muitas connotações e leva inmerso em si poderíamos dizer um risco de ataques de contraposiciones mas que em meu caso eu tenho um espírito de que devemos unirnos todos e empujar e trabalhar por Honduras e ajudar a presidência e ajudarnos todos então eu acho que isso também vem de mulheres fantástico ministro muito obrigado por esta entrevista a você o Agroamérica fica por aqui e eu aguardo você para os nossos próximos programas não esqueça de conferir este e mais outros programas também nas nossas redes sociais arroba agromais tv até mais